Música Meu filho está casado, está feliz, é da Cetionoe, participa dos jovens, vem aqui a São Paulo, muito feliz mesmo. Minha mãe está maravilhosa, também passou momentos difíceis, sou muito feliz, ainda encontrei, depois de muitos anos separada, metade da alma que está vindo hoje, pela primeira vez educadora. Não é maravilhoso? Quantas coisas boas acontecem para quem pratica realmente a filosofia de vida da Cetionoe. Muito obrigada, dona Matilde. E você que está assistindo o programa Cetionoe e quer saber mais, foi falado sobre a coleção A Verdade da Vida, o livro Buscando o Amor dos Pais, enfim. Se você quer A Felicidade da Mulher, se você quiser obter mais informações sobre esses livros da Cetionoe, entre no site www.sni.org.br. Toda modificação de rota exige ajustes, mas traz consigo uma grande dose de desenvolvimento. Não há conforto verdadeiro no marasmo, nem crescimento da alma em meio à inanição. Por isso, veja agora como a oportunidade está dentro das mudanças. Preletor Heitor Miyazaki Obrigado. E a professora perguntou para o Joãozinho. Se eu disser que eu morei no interior, é passado. E se eu disser que eu sou bonita, o que é? Ele disse, é mentira. Vamos falar um pouquinho sobre o preceito. O preceito da Cetionoe, ela traz tantos benefícios, porque muitas pessoas olham... A primeira coisa que eles procuram de manhã é o horoscopinho da vida. É o brilhão lá para ver o signo, horoscópio, horoscópio, horoscópio. E no horóscopo pensando que aquilo é que vai reger a vida dela. Ela desconhece as leis mentais, desconhece o poder da palavra. E tendo um preceito com palavras da verdade, bem de manhã cedo, na hora que você está saindo do inconsciente, na hora que você está despertando, você está saindo do mundo do inconsciente e entrando no mundo do consciente. Por isso que o grande papa da psiquiatria moderna, Carl Menninger, ele diz que o consciente é a porta para o mundo exterior. E muitas vezes você está acordando, você saiu do mundo que não raciocina. Por isso que você fica, que dia que é hoje? Tem que trabalhar? Que dia que é hoje? O que tem que fazer? Aí é que começa a ajustar todo um planejamento que você tinha feito antes. Nessa hora, o nosso consciente está sonolento. Ele é o vigia, ele é o guardinha que fica na porta. E na hora que ele está sonolento, qualquer coisa que você ouvir, ela passa com maior facilidade. Por isso que muitas vezes você acordou com uma música lá do rádio, eu não sou cachorro não, eu não sou... Você ficou o dia inteiro cantando, eu não sou cachorro não, e aqui parecia que ele estava no seu ouvido. Porque entrou no momento que ele estava distraído. Por isso que é importante aproveitar esse momento para que nós possamos registrar as palavras da verdade e elas ficarem retidas, gravadas no nosso inconsciente. Então, o que acontece? Normalmente, quando nós fazemos algumas coisas, nós somos levados por ideias, por impulsos que vêm do nosso inconsciente. Muitas pessoas, ao despertarem, acordam mal-humoradas, vêm com aquela cara de azeda, triste. Mas por quê? Por que que algumas pessoas, quando tiram fotos, na foto, ela não sai com aquele rosto que ela gostaria que a saísse? Vem aquele olhar triste, de meia-noite, fora o baixo. Porque no inconsciente prevalece ainda a tristeza da infância, da adolescência, do passado. Então, nós precisamos mudar esse quadro para que nós possamos viver a nossa vida feliz. Se você não deseja uma coisa que não aconteça, algumas certas coisas, você tem que mudar. O que está na suta sagrada? Se você deseja mudar o mundo da projeção, você tem que fazer o quê? Purificar a matriz da mente. E, consequentemente, as coisas vão se projetar da forma que você deseja. Então, nessa hora que você acorda, já ler algumas palavras da verdade é fundamental. Ao contrário de muitas pessoas que, quando acordam, já saem brigando de casa, fica o dia inteiro aquela tristeza dentro dele. A pessoa não vive feliz. Porque de manhã cedo, ao invés dela proferir palavras boas, agradáveis, ela proferiu palavras agressivas. Palavras que nós não aceitamos. E, exatamente no dia 21, diz aqui, a honestidade é o mais valioso tesouro espiritual. Em todas as pessoas está latente a natureza divina. Em todas as pessoas está latente a natureza divina. Isso vem mostrar que nosso eu interior, nosso Deus interior, ele não aceita coisas erradas. O nosso Deus interior sabe das coisas certas. Deus é amor. E, como nós somos filhos de Deus, é natural que nós sintamos bem, sintamos-nos bem quando agimos com amor e com honestidade. Quando nós agimos de uma forma não correta, depois vem aquele remorso, depois vem depressão, vem agonia, vem aquela tristeza, e aquele karma fica gravado em nós. E, quando essas pessoas que agem de forma desonesta, começam a colher, pela lei da causa e efeito, um sofrimento. Porque ela plantou um sofrimento. Mas, como dentro de nós existe a natureza divina, quando nós somos chamados, quando o nosso eu verdadeiro é chamado, é lembrado, ela age de uma forma maravilhosa. Uma ocasião, uma senhora me disse, aqui na Sede Central, no Dominical, falou, olha, eu estive, peguei um táxi para ir, estava atrasada para ir trabalhar, eu sou enfermeira, tomei um táxi, e entrei no táxi e disse, filho de Deus, hospital das clínicas, por favor. Aí, quando chegou no local, o motorista estava chorando, e disse, minha senhora, a senhora me salvou a vida. Eu? Não fiz nada. Fez sim. Eu estou passando uma situação muito difícil financeiramente, e eu tinha planejado, que a primeira pessoa que entrasse no meu carro hoje, eu ia fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu ia assaltar a senhora. Mas na hora que a senhora falou, filho de Deus, eu me emocionei, filho de Deus, não pode roubar filho de Deus. Então, a natureza divina reagiu, falou, não posso. Eu ia esfregar, eu tenho três filhos, eu desespero que ia me fazer, agir dessa forma, mas graças ao fato da senhora me dizer que eu sou filho de Deus, eu agradeço. Então, é a natureza divina. Por isso que... Nada melhor, do que quando você for dormir, durma tranquila, consciência tranquila, plena de que você está certo. É preferir muitas pessoas por ganância agem de forma desonesta. Mas, ao invés de agir de uma forma gananciosa, ao invés de reclamar o que não tem, nós devemos abençoar e agradecer o que nós temos. E às vezes, as pessoas lamentam. Outro dia, numa aula, eu projetei uma imagem. Muitas pessoas estão reclamando do que não tem. aí eu mencionei. Tem uma pessoa que está feliz porque agora ele tem um chinelo. Agora está feliz porque ele tem um chinelo e não está reclamando. Aí eu projetei a imagem de um pé, de dois pés, de uma pessoa que estava usando chinelo. O chinelo era feito com garrafa pet. Então, o rico, o pobre, não é a fortuna em si. O coração rico, o coração que agradece. Esse é um coração rico. O coração que sabe dar, que sabe dar amor, que sabe dar um sorriso, que sabe dar um consolo, que sabe manifestar Deus. Aquilo que Cristo fez. Cristo não ficou vivendo na teoria. No livro Amor supera o castigo, tem uma passagem do Leifert, que era o... que estava na prisão perpétua, falou para o estar dele, quando o estar dele despertou, quando o estar dele sonhou com Jesus Cristo, ele sentiu perdoado, sentiu que todos os pecados dele foram perdoados. ele que era um fascínora, que era um bandido número um da polícia dos Estados Unidos, quando sonhou com Jesus Cristo, com aquele ar profundo, cheio de amor, como se dissesse, seus pecados já estão perdoados. Só falta você se perdoar. Foi daí para frente que ele despertou para a natureza divina. E o Leifert perguntou o seguinte, dele, o fato de você saber que Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos, é um ato de humildade, isso lhe deixa humilde também? Ele disse, creio que não, exatamente. Não basta saber que nós devemos ser humildes teoricamente, nós precisamos agir com humildade, agir com amor. Isso exatamente na página 22 diz, ao perdoar o próximo, nós próprios nos libertaremos, ao perdoar o próximo, nós próprios nos libertaremos. A tendência das pessoas é nutrir ódio ou rancor contra aqueles que lhe causaram mal, enganando-as ou traindo. Aí você vai no dicionário de psicologia do Chaplin, diz o seguinte, cólera, ódio, é uma cólera em conserva. Ódio é você manter a cólera em conserva. Aí você pensa no picles. O picles, ele é uma conserva e o vinagre vai penetrando no nabo, na cenoura, no que tiver lá, na verdura, no legume. Ele vai penetrando. O ódio é a mesma coisa. Aquilo vai penetrando, interiorizando dentro da pessoa que a pessoa fica um verdadeiro picles ambulante. Azedo e doente. E doente. Porque se você pensa no limão, imagina, só do fato de imaginar, imaginar é você criar imagem na sua mente. Você imaginar o limão, começam a aparecer saliva na sua boca, é porque essa palavra vibrou dentro de você. Esse pensamento vibrou dentro de você. E se você guarda o ódio, ele vibra uma coisa ruim, uma coisa nefasta. É por isso que manifestam doenças. Uma vez, uma senhora falou, professor, meu marido está no hospital, está para amputar o dedo. E o médico já falou que dentro de três dias, se continuar esse quadro, ele vai ter que amputar o dedo. Eu não sabia que o médico tinha dito isso. Aí ela foi no hospital e falou com o marido. Olha, ele falou o seguinte, você tem que perdoar o seu irmão. Eu não sabia que ele, simplesmente falei, ele tem mágoa do irmão. Os dedos representam os irmãos. Esses três dedos. Tem gente que não mexe esse dedo aqui, porque tem sério problema com o marido ou com o pai. E aqui com a mãe e os irmãos aqui. Exatamente era o dedão do meio, o pai de todos. Aí ela falou para o marido, você tem que perdoar o seu irmão. E realmente estava com ódio mortal do irmão mais velho. E ele foi pensando, pensando em perdoar. Essas horas que as pessoas têm que ser um verdadeiro cristão. Não só falar. Cristo disse, não julgueis para não ser desjulgado. E na oração Pai Nosso, Pai Nosso, Pai no céu, santificado, venha a nós e seja feita não do nosso ego, de Deus. Depois. O Pai Nosso, nos dai hoje e depois perdoai as nossas ofensas, nossos pecados, assim como nós. Tem muita gente que reza igual papagaio, só fala que perdoa, Deus, perdoai meus pecados, perdoai minhas ofensas, assim como nós perdoamos, só que ele não perdoa o outro. Então, na oração Pai Nosso, não é só para falar, não é para praticar, é para viver. E quando nós vivemos dessa forma, você se liberta de uma coisa que está te atrapalhando, que está te causando doenças. É isso que nós temos que fazer. Lá em Recife, tem uma moça chamada Luciana. Ela assistindo pela televisão, ela desistiu do suicídio. Ela tinha planejado detalhes e detalhes do suicídio dela. Porque a vida toda ela sofreu. Muito triste, porque assim que ela nasceu, no primeiro dia, a mãe biológica colocou aí embaixo da ponte. Aí uma pessoa vendo o choro da criança, pegou a parada criada. Mas aquilo ficou ainda dentro dela. Minha mãe me rejeitou, minha mãe não me quis, mas ela entendeu da importância de perdoar. Cristo disse, perdoar, eles não sabem o que fazem. O nosso grande escritor, Machado de Assis, ele disse, não levante a espada na cabeça, sobre a cabeça daquele que se arrependeu. Abaixe a espada. Se a pessoa se arrependeu, por que você vai dar o golpe? Perdoe. perdoar exatamente uma coisa que mexe com o nosso ego. Mas a pessoa não quer dar o braço a todos. A pessoa não quer saber, mas aquilo vai atormentando, vai torturando a pessoa. no início da divulgação em português, uma senhora que ela conheceu, a Seixão Noê, e ela era líder de uma outra entidade, e aprendeu a fazer oração do perdão. Ela estava separada do marido pela décima terceira vez. É o número treze que os agalos gostam. E o marido já morava em outra casa. E ela começou a fazer oração do perdão aqui mesmo, e depois lembrou, tem que ir para casa, tem que fazer a janta para a minha filha que está na escola. E foi para casa, chegou na casa dela e continuou fazendo oração do perdão. No começo vinha aquela repulsa, perdoar aquele sujeito, perdoar aquele... Mas depois você começa a tirar, igual quando você faz a reforma da casa, você tira o entulho, começa a vir aquela sensação agradável, agradável, bastante agradável. E ela continuou fazendo oração do perdão, oração do perdão, de repente escutou um barulho na porta, a pessoa que era filha que estava voltando da escola, olhou, se era um marido. Ué, você aqui? Ele falou, não sei, eu estava na cidade, lá no centro, comecei a sentir uma saudade de você, não resisti a vir aqui te ver. As mentes se comunicam, né? As mentes se comunicam. Deus não dá para nós uma lição impossível. Deus não dá uma lição de faculdade para o aluno que está no primário. Todos os problemas que nós, que acontecem conosco, é porque nós temos condições de solucioná-los. nós temos que aprender a abrir a mão do orgulho e perdoar. Nós temos que aprender tirar da nossa mente a palavra eu tenho razão. Você pode ter razão nesta vida, mas essa causa não pode ter sido construída numa vida anterior? Claro, não é? Claro, Clóvis. Nada acontece por acaso. É a lei da causa e efeito que rege a vida das pessoas. Da mesma forma que esse negócio de mensalão, aquelas pessoas que agiram de forma errada, que usufruíram do dinheiro do povo, eles estão carregando um karma. As pessoas que usam o nome de Deus para roubar, estão usando. As pessoas que agem de forma desonesta em qualquer lugar, elas carregam karma. E esse karma depois vai manifestar em forma de um efeito. E, posteriormente, se não for nesta vida, será no mundo espiritual. Se não for no mundo espiritual, será numa outra encarnação? De qualquer forma, o débito está lá. Mas, ao invés de fazer o débito, por que não vamos fazer o crédito de fazer o bem, de ajudar? Só que as pessoas vivem muito presas ao ego, ao eu. Eu, que vantagem que eu tenho, que benefício que eu tenho. Antes de pensar nisso, pense em ajudar. Pense em dar, manifestar o amor. É assim que nós vamos vivendo uma vida feliz. Quando você faz uma, faz alguma, uma ação que deixa alguém feliz, você fica contente. Se você magoa uma pessoa sem querer, você fica com aquele coração apertado. Enquanto você não for se desculpar, aquilo te atormenta, aquilo te aperta. Então, é importante que nós possamos viver de uma forma em que possamos viver felizes. lembro de um caso que um amigo Manuel Estáquio, lá de Joinville, ele contou um caso interessante. Um dia, ele estava na associação, aí uma moça solteira, ficou grávida, e falou com ele, ele falou, menina, não faça isso. Não pense em abortar de jeito nenhum. é uma criatura, é uma vida, é uma filha, um filho que está aí dentro de você. Receba de braços abertos, receba com amor, mas não faça isso, não. Passados uns três, quatro anos, ele estava no supermercado, no caixa, aí vinha uma menininha de três anos de idade, tio, tio, e conversava, tio, começava a conversar, conversar. Tão gozada, essa menina fala como se fosse minha sobrinha, fala tão alegre. Aí ele perguntou, onde está sua mãe? Ah, está ali. Era aquela moça que estava pensando em abortar e não abortou e a menina estava, como queriam dizer, obrigado, tio, muito obrigado por ter me salvado a vida. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, muito obrigado. no próximo programa Seiiti Anoye, toda a emoção da palestra do preletor Enio Masakihara durante a participação no Jubileu de Ouro da Associação dos Jovens da Seiiti Anoye do Brasil. Você não pode perder. Se você quer conhecer um pouco mais da filosofia de vida Seiiti Anoye, o modo feliz de viver, entra agora no site www.sni.org.br. Você acaba de resgatar a lucidez de sua alma na busca por Deus, assistindo ao programa Seiiti Anoye, o modo feliz de viver. Muito obrigado. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente, tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.